Música Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu vou fazer uma make completa com os produtos Kylie Kylie Cosmetics, que eu amo, uma das minhas marcas favoritas Eu fiz uma comprinha recente, na verdade ano passado, mas chegou agora Então eu quero testar a paleta, os brilhos novos que eu comprei Então eu vou pegar todos os produtos que eu tenho da Kylie, que eu já tinha comprado antes Fazer uma make completa com Kylie Cosmetics Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários qual foi seu produto favorito E deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal Bora começar esse vídeo Lembrando que Kylie Cosmetics não está mais entregando no Brasil no momento que eu estou gravando esse vídeo Desde 2020 Por causa de algumas mudanças que o Brasil fez com os correios Com ter que colocar CPF em todas as compras E nos Estados Unidos não tem CPF, então eles não estavam acostumados com isso Mas assim como o Colourpop resolveu já e já voltou a vender Acredito que Kylie vai resolver rápido Então aguardem que vai poder comprar de novo Bom, eu vou preparar a pele com o BT Detox da Brantavares E usar a base da Huda Nada a ver com Kylie Mas é o que temos pra hoje, entendeu? Kylie Lance Base Ah, Kylie já tem primer, né? Eu não comprei, mas Kylie Lance Base Que eu vou comprar Vamos então para o corretivo que eu tenho Já está bem velho Tipo, foi uma das primeiras compras que eu fiz no site da Kylie Há uns 3 anos atrás Essa aqui é a cor Pearl De Pérola Bem clarinho, tá? Mas, ele é mara pra dar uma iluminada E o duro de comprar isso no site Que não dá pra saber só a cor, né? Então eu acho que eu compraria uns tonzinhos mais escuros Tem um milhão de tons Mas esse aqui ficou bem branquinho pra mim Agora que eu reparei, ó Daqui pra frente, tudo que eu vou usar é da Kylie Tem muita coisa da Kylie Quer dizer, não tem máscara de cílios Acho que ela não tem também Não tem máscara de cílios de cílio postiço Mas de resto, tudo Kylie Como essa é uma pergunta que eu recebo muito É... vou comentar aqui Eu gosto de passar a base e corretivo com a esponja úmida Eu molhei ela, tá toda... eu enxarquei assim bem Sequei um pouco, mas ela tá inchadinha Bem úmida mesmo E eu passo pó com uma outra esponjinha que seja seca Kylie também tem pó Esse é o translúcido E a esponjinha seca Que é bem parecida com a outra, mas ela tá sequinha E aí a gente faz o baking embaixo dos olhos Olha, tá vendo? Esse pó translúcido ele é meio amarelado Eu tenho um pouco de medo às vezes de usar ele Porque ele é só um pouco de cor Mas ele é muito bom, ele é fininho Quer dizer, ele é grossinho, mas parece que ele é fininho Na hora que você coloca na pele Posso falar, eu amo esse pó Mas eu uso muito pouco porque eu tenho dó mesmo de gastar Sabe quando a gente compra aquelas coisas caras Um pouquinho caras e vira xodózinho Eu tenho isso com isso Vamos então de contorno bronzer Esse aqui Linda essa embalagem É o Townie Mami da Kylie Olha, ele é assim E o máximo é que não sai esse formato Porque assim, já usei muito e ele continua Tô amando Eu tenho muita dó Quando tem um formato bonitinho a gente desmanja, sabe? Mas eu sinto que ele é um pouco escurinho demais pra mim Ele é bem pigmentado, ó, tá vendo? Eu compro aí um mais clarinho e tudo mais Mas dá pra usar Eu já usei muito Olha como ele é lindo Tô toda bronzeada, real Adoro Já o blush é mais fraquinho Ele não é tão pigmentado assim Esse aqui é o Pink Power A mesma embalagem do outro Lindo, maravilhoso É bem rosinha que eu gosto, sabe? Um rosinha bem aceso Mas como eu gosto de blush chinelado Eu tenho que passar algumas camadas dele Pra ficar mais rosa Porque ele vai bem fraquinho Se você gosta de coisas mais naturalzinhas Você vai gostar desse blush E o iluminador é um dos meus produtos favoritos da Kylie Que é esse aqui, ó Kylie e Jordan Que é uma paletinha que tem quatro Eu não gosto tanto dos iluminadores individuais assim Mas esse aqui, essa paletinha É tão maravilhosa Sério, eu misturo as quatro cores, tá? Eu passo o pincel nos quatro E olha esse brilho Nossa, é muito maravilhoso Essa coleção, inclusive, deve estar na promoção Se ela tem ainda no site Porque tentaram, né? Kylie e Jordan não são mais amigas Então, provavelmente, essa coleção já deve estar em promoção nos estoques finais Olha essa pele Kylie Tá bom pra vocês? Ah, Kylie é maravilhosa Vocês sabem que é a mesma fábrica que fabrica a Colourpop Quer dizer, Kylie é fabricada na fábrica da Colourpop Maravilhosa Por isso que eu gosto, entendeu? Porque eu amo Colourpop É a minha marca favorita Então, Kylie Mesmo nível ali, ó Então, bom Vamos de Kylie Brown para sobrancelhas, gente É esse kit aqui, ó De sobrancelhas O meu é blonde De loiras E vem o pincel também No kit Que vocês sempre me perguntam O nome desse pincel Que eu uso, né? Com todos os produtos Mas ele é maravilhoso Veio junto com o kitzinho Sobrancelha da Kylie Então, vou pegar a primeira pastinha Pra fazer O desenho Sério, gente Se vocês puderem Façam o estoque de Kylie Eu vou comprar mais Pra deixar guardado Porque assim É muito perfeita E daí vem o gelzinho Assim, ó Em color Pra você Pentear E ela fica no lugar Porque ele meio que endurece Depois de um tempo E veio o iluminadorzinho Assim De lápis Pra gente contornar Usar aqui embaixo Da sobrancelha Dar uma iluminadinha Pra levantar Entendeu? Então, bom Vamos para os olhos Com a minha paletinha nova Esse que eu tava doida Pra testar o resto Tudo já tinha Muito tempo Já usava Agora, essa paleta You're so money, baby É do paleto de aniversário Da Kylie Tava em promoção Na Black Friday Daí eu comprei Só chegou agora Demorou mais de três meses Mas é perfeito, gente Olha isso É muito diferentona Tem muito rosa Que eu amo Mas tem muito marrom E tem muito verdes Sei lá É muito, muito linda E eu quero fazer uma make Marrom com rosa Sabe aquela make Que é só diferente A linha de baixo? Então, acho que a linha de baixo Vai ser rosa Mas o resto Vai ser tudo marronzinho Dourado Vai ser mara Bom, vou começar então Com um mãozinho mais claro Que é o Blue Faces Que é esse daqui Tem até o dinheirinho aqui Que dá dó também De desmanchar Mas vou esfumar Na pálpebra todinha Achei essa paleta É muito boa E assim Pigmentada na medida certa Não é aquela que você vai colocar Uma gotinha assim no pincel E já vai manchar tudo E vai dar ruim Porque é muito pigmentada E ela também não é pouco pigmentada Ela é tipo na medida certa mesmo Bem parecida com as paletas da Colourpop Que eu gosto Por isso que eu gosto muito dessas sombras São os meus estilos de sombras favoritos E eu falei muito sem respirar Será que eu mudo essa história E faço verde e rosa? Acho que vou usar, gente Vou usar Vou pegar esse marrom esverdeado Que eu tenho escrito aqui, ó Bands Pra fazer Pra dar uma escurecida também No cantinho externo aqui Não sei se ele vai ficar esverdeado aqui Tá marrom só Mas calma, a gente vai chegar no verde Gente, vou fazer uma maquiagem verde e rosa Tá vendo? Eu começo fazendo o vídeo de um jeito E acabo fazendo o vídeo totalmente diferente Então, bom, vamos para a ousadia Esse verde aqui Stacks Gente, eu tô com um pouco de medo Nunca fiz uma maquiagem verde militar Tá, vai rolar Vamos fazer um esfumadão verde Deixa eu pegar o pincel fofinho ainda Acho que é melhor Achei esse verde bem esfarelento Olha embaixo do meu olho Socorro Espero que não manche Não manche ou não? A gravação parou Porque acabou o espaço do cartão de memória Mas voltei Tá vendo? Ele ficou um marrom esverdeado Mas agora a gente vai colocar um brilho Não é daqui, tá? É o brilho individual Que eu comprei também Olha, esse aqui da coleção de verão Da Kylie Olha esse Não, sério Esse verde é perfeito Chama Aquamama E eu tava doida pra comprar esse glitter Desde que lançou Olha isso Não, ele é muito perfeito A gente vai passar ele Na pálpebra móvel Eu preciso de espelho Ah, vai ser com o dedo, gente Olha isso Olha esse verde Nossa senhora Nossa, gente Perfeito Eu tô apaixonada Nessa cor Deve fazer tanta maquiagem linda Com isso E é muito sereia mesmo, né? Queria eu ter gravado O vídeo do Instagram De sereia Com essa sombra aqui Agora Vou refazer Nossa Olha que coisa mais linda E olha que eu não tô acostumada A fazer maquiagens verdes, né? E agora? Agora eu tô em dúvida Se eu faço dourado embaixo Ou rosa embaixo Acho que eu vou continuar no rosa Talvez fique um pouco carnaval Mas tudo bem Primeiro eu vou pegar Esse outro verde aqui, ó Time for Cake Que é mais clarinho Pra fazer aqui, ó Um internozinho Não sei se vai dar certo Mas vai fazer um brilhinho Mais clarinho no começo Pra ficar um degradê Nossa, olha que linda A combinação deles Vou limpar e pegar Esse mesmo pincel Pequenininho Assim, filhinho Pra fazer o cantinho interno Iluminado Tem uma sombra aqui Iluminado, ó Time is money Pra gente colocar No cantinho interno Porque, nossa senhora Tem muito pó de sombra Pela minha cara Mas vou pegar Esse brilhinho Pra colocar assim, ó Nossa senhora Eu tô amando Esse olho, gente Isso porque eu nem Usar o verde Do nada Tô fazendo um olho verde E tô amando Eu vou passar Uma máscara E colar um cílio No cílio de cima E depois eu volto Pra gente terminar embaixo Enquanto isso Vou pensar Vou fazer rosa Ou dourado Calma Pronto, gente Passei Coloquei a máscara Da Branta Fares Nova Os cílios É da Ardell Demi Wisps Chama E agora eu vou usar Dourado embaixo Porque eu me convenci De que rosa Ia ser muito exagero Com verde Mas, na verdade Nessa paleta Eu vou usar o primeiro Marronzinho clarinho E o brilho Individual também Perfeito Pera, vou primeiro Usar esse Olha, também Da coleção De aniversário dela De 22 Chama Money Em Everything E é dourada Só que é bem dourada Mesmo Não sei se vai dar Pra passar com o pincel Mas eu quero passar Embaixo Junto Com o marrom O único problema Nessa sombra É que ela é melhor Passando com o dedo Meu pincel Parece que ela não Pega tanto Finalizo agora Com a máscara No ciro de baixo Nossa, gente Eu amei Amei esses brilhos Todos Os verdes Os dourados Sei lá Perfeita Kylie nunca errou E vou finalizar Com a última Das minhas comprinhas Que é esse Gloss Daddy's Girl Que chama Só gloss, gente Só brilhinhos Linda demais Então Tcharam Essa é a minha make Kylie de hoje Então é isso Me conta o que vocês acharam Aqui nos comentários Deixem muitos likes Comentários Se inscrevam no canal Vou deixar link de tudo aqui Se você Por acaso Não mora no Brasil Ou se você mora no Brasil E agora voltou a entregar Ou se você Vai comprar E pedir pra alguém Trazer pra você Enfim Tá tudo aqui embaixo Eu só sei que eu tô apaixonada Nesses glitters Tá? Apaixonada Eu só vou usar eles agora Esse verde Perfeito Amei o gloss Amei tudo Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau